Mano, é simplesmente impossível ficar atualizado no mundo tech. Ontem eu postei a última atualização do mod do GTA V, e hoje de manhã saiu a primeira versão do mod do GTA IV. E aí, bora ver como tá? Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. A New Games Corporation soltou hoje de manhã a primeira beta do GTA IV pra Android, e no vídeo de hoje você vai poder ver como tá, e se você tiver interesse, baixar pra testar no seu dispositivo. Eu recomendo muito que vocês joguem com o Wi-Fi desligado, devido a quantidade elevada de anúncios que esse jogo tem, mas sinceramente, chega de falação. Vamos ver como tá o bravo. Até a intro do GTA IV os caras colocaram nesse game, e foi uma parada tão doida que é realmente difícil de acreditar que você tá jogando isso. O desenvolvedor da New Games Corporation é o Mikhail, pós alguma coisa, e essa versão 0.1, ou seja, a primeira beta alfa que saiu. E se você não fala russo assim como eu, pra entrar no game, é só você selecionar a primeira opção. Temporada de caça oficialmente aberta. Oi, meu chapa, bora trocar uma ideia, rapaz. Ei, onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Mano, o Nico tá muito bonitão aqui, os gráficos também tão muito irados. Deixa eu ver se eu consigo trocar ideia com esse cara. Meu Deus, ele não para. Meu Deus, eu desloquei a... Eu desloquei a coluna vertebral do cara, mano. Eu nem fiz nada. Que isso? Até aquela fragilidade do GTA IV parece que tá aqui, mano. Olha isso, olha isso. Meu Deus. O cara continua no chão, olha isso, mano. Mais mole que meu... Opa. Deixando isso de lado, os gráficos tão muito irados. Sério, eu tô muito feliz jogando isso daqui. E deixa eu tentar controlar essa câmera. Hum, hum. Olha só, uma banca de jornal. O que pode ter aqui? Jornal, né? Nossa. Tá, eu não sou tão inteligente quanto pareça. Mas enfim, alguns salgadinhos, uns jornais e... Eita, porra, o cara passa as bancas de jornal, mano. Olha isso, velho. Limites pra que te quero. O cara é a lince negra do X-Men, mano. Muito irado. Deixa eu ver onde eu tô, deixa eu procurar um carro aqui, porque andar de pé tá foda, mano. Você sabe como é, a gasolina tá cara. O sapato também tá caro, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, parece que eu tô no porto de Nova York. Isso é muito irado. Peraí, se eu tô no porto de Nova York... Cadê a estátua da Liberdade? Eita! Mano! A estátua da Liberdade tá aqui mesmo. Achei que era meme, velho. Mas suave. Deixa eu continuar andando aqui, deixa eu procurar alguma coisa. Tá muito mais fluido do que o GTA V, amém. Lembrando, novamente, deixa eu abaixar a barra de status aqui. Eu não estou streamando, eu não estou espelhando de algum computador. O meu Wi-Fi tá desligado. E eu super recomendo que vocês joguem com o Wi-Fi desligado, por causa da quantidade absurda de anúncios que o desenvolvedor botou. Eu entendo ele. É muito trampo pra fazer esse tipo de coisa. Mas, mesmo assim, tem uma quantidade meio abusiva. Então, joguem com o Wi-Fi desligado. Mano, o Nico é muito bonito, né? Olha isso. O Nico é russo? Eu não lembro direito, mas enfim. Eu tô aqui no porto de Nova York, dentro... Dentro d'água, relaxando, mas... Ai, meu Deus, eu tô preso aqui. Não, não nada, não. Eu quero sair daqui, meu filho. É bom saber que ele tá nadando, né? Mas... Sai, sai. Isso. O maluco é brabo. Mano, que emoção, velho. Eu tô no edifício da Estátua da Liberdade. Sério. Eu não sei se o gravador de tela nativo da MIUI vai pegar a fluidez, mas não tá travando tanto quanto o GTA V. E, mano... Chupa, vida. Se eu não fui pessoalmente na Estátua da Liberdade, eu fui no GTA IV. Mano, que irado, velho. Até aqueles telescópios que você bota o olho lá nos Estados Unidos tem aqui. Muito da hora, velho. Lembrando que esse jogo pesa 266 megabytes. É um game, tipo, muito bem feito. Deixa eu ver se eu acho a Estátua da Liberdade de novo. Meu Deus! Olha isso! Tudo isso rodando num celular, num Redmi Note 8, mano. Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser jogar, pra você conseguir baixar. Eu vou deixar o link em dois servidores diferentes. O primeiro servidor vai ser upado no Telegram. O segundo servidor vai ser upado no Android File Host. Se você não quiser baixar o Telegram, você pode baixar no Android File Host. E o meu amor por LiberiCity continua. Eu acho tudo isso muito bonito. Um dia eu ainda piso lá. Você consegue controlar todas as formas de câmera do cara em 360 graus. E olha só! Eu achei outro maluco aqui. Será que esse vai aceitar falar comigo? Oi, meu chapa! Mano, é muito engraçado derrubar os caras assim, mano. Esse daqui não quis cair, mas é sério. Olha isso! O cara parece uma moeba, tá ligado? Ah, agora que eu vi que no meio dele andando, ele meio que chuta o cara. Parece uma moeba. Olha lá, parece que ele tá chutando o cara, mano. É muito estranho. Até o Nico ficou mole. Meu Deus! Mano, o cara é de elástico, velho. Ah, eu acho muito da hora. Sério, perco muito com esses bagulho. Mas enfim, mostrando pra vocês, eu achei outra área portuária aqui. Deixa eu ver se eu acho algum barco. Alguma forma de sair dessa... Parece que eu tô numa ilha, eu não sei direito. Não sei se tem alguma ponte. E realmente, eu tô numa área portuária. Pelo que eu tô vendo, não tem nenhum barco ali. Deixa eu molhar meus pés com as águas de Nova York. Ah, mano, esse bagulho tá muito bem feito, velho. Principalmente depois que eu ouvi que o cara nada a ter ligado. Olha isso, mano. Eita, e o bicho nada rápido, mano. Agora se liga nesse 360, mano. Olha isso. Olha isso. Meu Deus! Mano, vocês têm noção que a Rockstar tá perdendo a chance de ganhar dinheiro com isso? Sério? A Rockstar devia muito comprar o projeto desse cara. Porque, tipo, não tá ruim. Chegamos aqui a mais uma pracinha. Um total de zero carros encontrados. Provavelmente eu devo estar numa ilha. A estátua da liberdade lá atrás. E aí, mano? Vai um jornal aí? Mano, olha só a resolução dessas cadeiras, mano. Isso tá muito bem feito. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Acredito que não tenha mais o que mostrar aqui. Esse foi o GTA IV rodando no Redmi Note 8. Real, sem clickbait, sem enganação, sem espelhamento do PC ou do videogame. O link vai estar na descrição. E, mano, eu tô muito feliz. Eu espero que isso tenha sido útil pra alguém. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse. E fui. Toca aqui. Ei, toca aqui.